Fala tanquinho, fala tanquinha! Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como uma única simples mudança alimentar pode ajudar você a emagrecer quase 5 quilos sem fazer mais nada, sem contar calorias, sem ter que treinar, nem fazer nada do tipo. Então assiste aqui até o final para saber como é essa única mudança alimentar e o que um estudo revelou sobre ela. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda! Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do canal e aqui a gente tem vídeos novos todas as semanas. Trazendo estratégias para você conseguir emagrecer, ganhar massa magra e ter uma relação melhor com o seu corpo, com a sua saúde e muito, muito mais. Então se inscreve no canal, ativa o sininho se você quiser ser avisado quando saírem novos vídeos e vamos entender como que essa mudança alimentar pode ajudar você a emagrecer quase 5 quilos. E saiba que tudo que a gente mostra aqui no canal é baseado em ciência e é por isso que hoje a gente vai apresentar para você o que um estudo interessante mostrou. No caso, os autores do estudo começaram a explicar por que eles resolveram fazer e o fato é que eles sabem que uma dieta baixa em carboidratos ajuda as pessoas a emagrecer mesmo sem contar calorias. E aí eles pensaram, será que isso é só por causa dos baixos carboidratos ou é também porque numa dieta baixa em carboidratos muito bem feita você vai comer mais proteínas também? Então foram investigar justamente qual era o papel das proteínas nessa curiosa relação. Vamos ver como é que foi o estudo, como que ele foi feito. Então o estudo foi dividido em 3 fases, né? Eles pegaram 19 pessoas e cada uma delas passou pelas seguintes fases. Primeiro uma dieta de manutenção de peso com uma certa quantidade de proteína apenas 15% da dieta sendo consistida de proteína. Depois uma dieta isocalórica consistindo em 35% da alimentação vinda das proteínas. É bastante proteína, é um tipo de alimentação muito poderosa que a gente ensina no cardápio tanquinho. Eu já vou falar sobre ele. Mas a terceira fase que foi a mais interessante, né? Foi aí que eles puderam realmente validar a hipótese. Por quê? Eles tinham uma certa composição de nutrientes, de proteínas, carboidratos e gorduras que não era necessariamente low carb, mas que os pessoas, os pacientes, os sujeitos que foram investigados no estudo podiam comer à vontade desde que respeitando aquelas exatas proporções. E o que aconteceu foi o seguinte, como eles estavam comendo mais proteína, eles conseguiram uma maior saciedade, isso é, eles ficaram mais satisfeitos, mais saciados. E aí com isso eles conseguiram emagrecer por estarem comendo menos calorias. Só que eles não estavam contando as calorias nem nada assim. Simplesmente foram obrigados a comer um pouco mais de proteína e aí com isso eles conseguiram emagrecer sem contar calorias. Essa é mais uma forma poderosa de emagrecer sem contar calorias. Então esse estudo mostrou que ao longo de 12 semanas seguindo essa dieta mais alta em proteína, o pessoal emagreceu 4,9 quilos em média. Alguns perderam um pouco mais, alguns um pouco menos, mas na média foi 4,9 quilos e todos eles relataram maior saciedade. Inclusive na hora da conclusão do estudo, os autores dizem o seguinte, que justamente aumentar a ingestão proteica de 15% para 30% das calorias totais ingeridas ajudou as pessoas a se sentirem mais saciadas e com isso emagrecerem, comerem menos calorias livre e espontânea vontade. Elas conseguiram comer menos calorias sem ter que controlar isso, simplesmente seguindo a saciedade. E eles ainda explicam que um dos possíveis mecanismos com o qual isso acontece é uma melhora na sensibilidade à leptina. A leptina é um hormônio do nosso corpo que ajuda a regular o nosso apetite. E se ele estiver desregulado, nada de bom vai acontecer no seu corpo, né? Na verdade, o hormônio desregulado acaba atrapalhando demais a sua tentativa de emagrecer. Tem um vídeo sobre leptina aqui no canal, comenta aqui embaixo o vídeo da leptina se você quiser que eu te envie esse vídeo. Ou então saiba que qualquer tema que você quiser encontrar aqui no YouTube, você digita Sr. Tanquinho e o tema do lado e aí você vai encontrar um vídeo sobre ele. Isso vale para água, vinho, queijo, leite, o que você quiser saber, provavelmente tem algum vídeo nosso, procura aí no YouTube que você vai encontrar Sr. Tanquinho e o tema. Então o que eles notam justamente foi que a proteína tem esse efeito poderoso de ajudar a dar saciedade e diminuir o seu apetite. E só aumentando a proteína na alimentação, né? E tentando manter o resto dentro dos normais, dos limites, seguindo a sua fome, seguindo a sua saciedade, você consegue emagrecer até 4,9 quilos em 12 semanas. Mas é importante notar que isso explicou um dos mecanismos pelos quais a dieta low carb ajuda a emagrecer. Porém, eu não acredito, sinceramente, que é só a gente comer mais proteína que tudo vai se encaixar. Porque a gente tem que pensar na fonte dos alimentos. Então, se você está comendo um monte de donut, batata frita e refrigerante, e você colocar em cima de tudo isso um scoop de whey protein, né? Consumir um pouco de suplemento de proteína, não é a mesma coisa que mudar a sua alimentação para uma alimentação que é rica em comida de verdade, pouco processada. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Se você quiser digitar lá, Senhor Tequinho Comida de Verdade, que você encontra, você mudar a sua alimentação para isso e aí tentar comer com essa comida de verdade mais quantidade de proteína. E eu faço esse adendo por quê? Porque você talvez vá ouvir dizer por aí que a proteína é um nutriente muito importante. E é verdade, ela é mesmo. Porém, não é qualquer proteína que serve e a gente não pode ignorar todo o contexto da alimentação. A gente falou sobre isso também em um vídeo que fala sobre a dieta PE, fala sobre a relação proteína-energia, dieta-proteína-energia. Muitas pessoas estão por aí dizendo muitas coisas sobre ela. O médico americano Dr. Ted Nyman que criou essa alcunha, né? Ele trouxe e popularizou para um contexto de seres humanos essa relação dieta PE. Porém, no vídeo também eu mostro para você os prós e os contras dessa estratégia. E ela não é só mil maravilhas, você tem que entender todo o contexto alimentar. Então como é que você pode fazer para ter uma alimentação que ajuda você a emagrecer naturalmente? Você já entendeu com esse estudo aí que muitas vezes não é preciso ficar contando calorias, calculando o déficit calórico, anotando tudo o que você come num aplicativo para você emagrecer. Existem formas melhores e elas passam pela seleção dos alimentos corretos. E aí alguns princípios vão te ajudar. Eu vou falar quais são alguns deles. Uma dieta rica em proteínas vai te ajudar. Uma dieta em que você não consome em excesso calorias vindas da forma líquida, né? Então, geralmente a gente pode comer uma fruta e é ok, mas tomar um suco de frutas vai ser péssimo. Então a gente evita as calorias da forma líquida. A gente vai preferir comida de verdade, pouco processada. Então a gente está falando aqui de bichos, de plantas, de comidas pouco processadas mesmo. A gente vai preferir boas fontes de gordura presentes da natureza. Então, por exemplo, a gordura que está no coco ou que está, por exemplo, nos laticínios ou a gordura daquela carninha maravilhosa, da picanha, por exemplo, são fontes normais naturais e saudáveis de gordura, assim como a gema do ovo. Enquanto óleo de soja, óleo de canola não são boas fontes. A gente até falou sobre a soja em outro vídeo aqui do canal. Também você pode procurar, Senhor Tenquinho Soja, para ver esse vídeo. O ponto é o seguinte, existem várias formas de você emagrecer e, na minha opinião, a melhor e mais sustentável é você não ter que ficar contando as calorias, né? Afinal de contas, parece muito ruim você passar o resto da sua vida tendo que anotar num aplicativo e fazendo continhas. cada coisa que você vai colocar na sua boca. A gente não evoluiu assim há 100 anos atrás as pessoas não faziam isso e a nossa sociedade era muito mais em forma. Então, existem princípios que funcionam, como esses que eu mencionei para você e a gente criou um treinamento exclusivo passo a passo chamado Cardápio Tanquinho que ensina para você justamente como que pega o melhor de cada estratégia alimentar e une para fazer a sua estratégia alimentar, para você montar o seu cardápio baseado nesses princípios poderosos. Então, a gente ensina você a montar o seu próprio cardápio. A gente pega o melhor de dietas como Paleo, Dieta Low Carb, Dieta Cetogênica, Dieta PE. A gente pega o melhor de cada uma delas e ensina para você como aplica isso de uma forma prática e descomplicada. Vou deixar o link para ele aqui na descrição e também no primeiro comentário. Vai ser um prazer ter você com a gente lá. Tenho orgulho de dizer que mais de 12 mil pessoas já participaram desse nosso treinamento e tem ótimos resultados. Vai ser ótimo ter você lá com a gente também. Aqui do lado, vou deixar o link para um outro vídeo que eu falo justamente da relação PE, da dieta PE, porque tem a ver esse poder sim da proteína, mas porque ela não é tudo, você tem que considerar o contexto das outras coisas. E também tem um ícone na sua tela para você se inscrever no nosso canal. Tem vídeos novos todas as semanas e se você não está se inscrevendo, você está perdendo esse conteúdo que te ajuda a emagrecer, ganhar massa magra e ser saudável. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Obrigado.